Olha só, meus amigos, são exatamente 3 horas da madrugada e a gente tá aqui na luta porque, cara, simplesmente um dos administradores barra dono do Bloxfruits endoideceu, maluqueceu, ficou birutinha. Ele simplesmente lançou um código secreto que, mano, vai te dar muito XP. E, obviamente, eu não sou bobo nem nada, tô aqui na minha conta, né? A minha conta, ó, uma conta, né, simples que eu acabei de criar faz um pouquinho de tempo pra não perder esse código porque, pô, esse código vai ser muito importante pra gente lá no futuro, né? E que isso? Tem um meteoro aqui? O que tá acontecendo? Oxi! Ô! Ah, é? Ah, é? Você quer brigar? O que? Ó, é que eu tô forte! Caraca, calma aí! Combato! Combato! Tá certo, tá certo! Eu vim andar aqui na paz, querendo te dar uma fruta e você faz isso comigo. Que level que você tá nessa conta aí? 97. Cara, eu tô 92, bota fé! Caraca, tu acertou tudo isso? Ô, eu te combei todas as minhas habilidades. Calma aí, um soco meu te machuca? Uai, eu acho que é pra machucar, não sei. Calma aí, ó, ó, toma. Ai! Quatro chutes e você me mata! Quer uma fruta? Vai, lança aí. Eu tô de chopinha. O que que veio? Melhor fruta pra upar. Só usar o voo e... Ganhei uma smoke. Ah, eu vou comer, mano. Presente? Yami, yami, ó. Ó, foi pro bucho. E você falando que vai upar, então, GG. Ó! Ai, de sem graça, só sabe bater, bater, bater. O cara tá uma fruta, tenta ser amigável. Não, mas foi o abraço da amizade. Nem dá dano direito, essa habilidade. Será que eu consigo derrotar o Mamako com uma, ó? Tosh. Não. Tá fraco, hein? Tá fraco. Tá fraco? Você vai ver daqui a pouco. Bom, o negócio é o seguinte, Nicholas. Te chamei aqui, porque um dos administradores endoideceu. Fez uma paradinha aí legal, né? Pra nós. Fez a boa aí. Cara, será que eu derroto o Mamako aqui? Quero pegar o level 10 da habilidade. Será que eu consigo? Toma. Quer ajuda? Ah, se você aceitar aliado aí, eu quero. Já dei um socão nele. Não, também vou dar umas habilidades aqui, ó. Ah, você conseguiu matar ele? Aí, nossa, você acredita? Bota fé que o pessoal peguei level 8. Não é possível. Aqui, ó. Ai, derrotei. Nossa, você tá muito forte. Calma aí, é só dar dois golpes. Um, dois. Aí, ó. Aí, level 10. Pronto, agora eu posso sair voando, ó. Não, é só ficar fazendo assim, ó. Nos bichinhos que eu já upo, ó. Cadê? Spawnou aqui, ó. Pronto. Só ficar fazendo assim, ó. Espera você desse pra ficar parado, né? Com o voo dela. Aí, você já quer demais. Bom, a gente não me empolguei aqui na Smoke, tá? O negócio é o seguinte. Existem aí códigos, né? O Blocks Fruit, cada atualização, ele lança, tipo, códigos. Pra você upar mais rápido. Então, tipo assim, geralmente, o que eu faço? Eu pego os códigos e pesquiso assim, códigos Blocks Fruit e tal. Então, hoje, no mês de dezembro, eu vou deixar todos os códigos. Eu vou testar aqui nessa conta todos os códigos que, tipo assim, realmente funcionam. Então, tipo assim, eu vou deixar eles aí embaixo, mas eu vou mostrar pra vocês e vou ver quais realmente estão funcionando. Então, ó. Primeiramente, a gente tem aqui esse código que chama Big News, né? Que ele, pelo que eu sei, ele dá um título no jogo que chama Big News, né? Que eu acho que aparece até aqui em cima, ó. Não, não aparece aqui em cima, não. Bom, depois a gente tem esse FUDD10, que dá 1 de Beli pra gente. Aí a gente tem o FUDD10v2, né? Que ele dá 2 de Beli. Tipo, cara, eu não sei por que tem essas coisas, Nicolas. É, vai que você tá faltando um tiquinho pra comprar uma fruta. Aí ele te ajuda. Aí a gente tem esse Sub2, 1, Klexaro. Que esse daqui, ele reseta os seus status, né? É, ó, vocês podem ver que, tipo, se eu vir aqui em status agora e dar uma olhada... Pera, ah, ele foi aqui, ó, pro storage. Isso que é legal agora, porque agora, Nicolas, eu não sei se você sabe, mas você não perde, tipo assim, você não usa e perde o reset. Ele vai ali pro storage. Ó, esse daqui que é o Sub Game Robot Reset, esse aqui não tá funcionando. Então, ó, vou até tentar de novo, não tá funcionando. E tem o Sub2 Game Robot Fresnel Reynolds Reset 1, que é mais um refalde. Então, já vai ficar salvozinho aqui na minha conta deles. Aí começam os dobros de XP, né? O primeiro que a gente tem é esse Tantai Gaming, né? Que te dá 20 minutos. Aí depois a gente tem o código Axior, que te dá mais 20 minutos. Aí a gente tem o Sub2 Day Grock, que também já dá... Nossa, esse daqui dá 30 a... 30? Pera. 40? Não, esse daqui também dá 20. Já tô perdendo até as contas. A gente também tem o próximo aqui, que é o Sub2 Noob Master 1, 2, 3. Que vai dar mais 20 minutos. Eu acho que só tem um que dá 30 minutos, Nicolas? Ou todos dá 20? Eu acho que tem um que dá 30. Eu peguei um aqui, deixa eu ver se esse daqui dá 30. Tem um que dá 30, que é o Sub2 Gamer Robot. Hum, ó, a gente tem o Straw Hat Mine, que dá mais 20. Cara, eu quero ver quanto que a gente vai ficar no final desse parado aqui. A gente tem o Sub2 Oficial Noob, né? Que dá mais 20. A gente já tá com um total de 2 horas. A gente também tem o The Great Ace, que também dá mais 20 minutos. E todos esses daqui vocês podem usar de grátis, tá, mano? E se vocês usarem tudo isso daqui, provavelmente você vai conseguir sair do primeiro mundo, tipo, rapidão, por causa do dobro de XP. Você tem o Star Code Hell também, que é um codezinho malado. Tem esse JCWK também. Nossa, eu já tô com 3 horas e 20. A gente tem o Magic Bus, que é esse daqui, ó. Magic Bus, que dá aí mais 20 minutos. A gente também tem o NUIS Pro, né? Lembrando que eu vou deixar todos aí, né, na descrição, então dá aquela olhadinha, né? A gente também tem a SubFair999. Lembrando que esses daqui são os que estão funcionando agora em dezembro, né? Pode ser que depois da atualização eles parem de funcionar. Tem o Kit Game também. E eu vou deixar o que o Nicolas falou que dá 30 por último. A gente tem aqui o Gamer Robot YouTube, né? Que dá aí mais 20 pra... Eita, esse daqui já não tá mais funcionando, ó. Gamer... É, esse aqui já não tá mais funcionando. E o outro que dá os 30 minutinhos é esse daqui, que o Nicolas falou que dá os 30 minutos. Então, a gente... Nossa, Nicolas. 5 horas e 10 minutos de dobro XP, tá bom? O teu... Deu tudo isso. Deu tudo isso, aham. Todos os códigos hoje, se a gente ativar, dá isso. Mas tem um outro código, que esse daqui eu não sei se tá mais funcionando, porque esse daqui era um outro código secreto, tá? E eu vou testar ele agora, que é o Admin Giveaway. Que não tá mais funcionando, infelizmente. Mas, o grande trufo, o grande segredo, é esse código. Esse código, nada mais, nada menos, que é um código de comemoração ao dono, né, do Bloxfruits, que chegou a 1 milhão de inscritos. Então, ele fez esse código, e esse código, Nicolas, dá... Não, eu vou colocar aqui agora, o código é Gamer Underline Robot Underline 1M. Esse código dá 1 hora e meia de dobro de XP. 1 hora e meia, véi. Não é por nada, não. Se você for muito louco, você quase sai do segundo mundo. Ah, você tem... Não, do primeiro, do primeiro, perdão, desculpa. Não, você sai com certeza, Nicolas, eu tenho 6 horas e 40 de dobro de XP. Mas, como é que tu tem tanto que eu juntei com o teu, o meu só deu 6 horas? Ah, então teve algum aí que tu não usou, papai, aqui tá na frente, você deve estar olhando o lugar errado. Mas, cara, isso é muito sensacional, tá? E, principalmente, guarde esse código, né, pra você que não tá level máximo, use, tá? Você que não tá level máximo, use esse código. Agora, pra você que tá level máximo, guarde, porque quando atualizar, você pode usar ele. E você termina de upar, porque, provavelmente, nessa atualização, o level cap vai mudar de 2.400 pra 2.500. E aí, você pega e upa. Mas, mano, velho, olha isso. 6 horas e 40 minutos é muita coisa, tio, muita coisa. Não, acho que é 6 horas e 50... Pera, não, 6 horas... Não, acho que é 6 horas e 40 mesmo, eu tô meio Johnny's aqui. Mas, cara, esse último código, tipo assim... Nicolas, se a gente for pensar, 1 hora e meia é 90 minutos. 4 códigos de 20 minutos, 4 e metade de 1, mano. Um código, que é esse secreto, vale 4 códigos e meio. Ou, se você preferir, pode valer 3 códigos de 20 minutos e um de 30. Prefiro o segundo, entende? Ô, calma aí. Pra mim, tá me sendo muito louco. Pra quem tá no primeiro mundo, se alguém começar agora e usar, tipo, só um código, no caso, de 1 hora e meia, já consegue ir pra tempo pro segundo mundo. Usou mais um código? Não. Se você usar todos os códigos e usar com sabedoria, você chega no terceiro mundo. Ó, você upando bem rápido, você consegue chegar do primeiro mundo no segundo mundo em 4 horas. E ainda sobra 2 horas e meia no segundo mundo. Eu acredito que essas 2 horas e meia, lá você consegue chegar a um level 1.100, 1.200. Com todos esses códigos de XP. Ruxando igual um maluco. Nessas 6 horas e... E 40. Pra quem for começar agora, só pra deixar esperto, não usa o código até conseguir uma fruta. Depois que conseguir... Exatamente. Rau. Tem várias dicas aí no canal. E outra coisa, também não use todos os códigos de uma vez. Usa um, aí se você for pra outra ilha, mesmo que você demore 3 minutos, ou mesmo você quer ir no banheiro, você pode ir fazer outra coisa. E além de tudo, quando você sair do jogo, você não perde tempo do código, tá? Então se você ativou tudo igual a mim, sai do jogo, quando você voltar, vai voltar no mesmo tempo. Então, por exemplo, essa conta aqui, eu vou sair dela, depois quando eu quiser voltar nela, vai tá com o tempo aí. Mas ó, esses foram todos os códigos, né? Que tem atualmente disponível os NoBlocksFruits. E o código secreto, que tá dando uma hora e meia. Então, mano, aproveita e upa. Porque senão, você vai perder.